Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Dieter. A Deise hoje foi me salvar, foi buscar um negócio ali no frio. A ideia do vídeo de hoje é falar um pouquinho sobre amizade na China. Nós estamos aqui num lugar que não é o retrato da amizade, mas contém um retrato de um dos aspectos de quando você vai fazer amizade aqui na China. Quando você vai fazer amizade em qualquer lugar do mundo, entende-se que um amigo é aquela pessoa que você passa a conhecer, passa a conviver, passa a gostar e amar. E com o tempo você fala, esse é o irmão que eu escolhi. Mais ou menos isso. Então pra um amigo você faz favores sem esperar nada em troca, ele faz favores pra você sem esperar nada em troca e isso é um conceito de amizade ocidental. É o conceito de amizade que a gente tem aí no Brasil. Eu acho que a Europa também é assim, Estados Unidos também é assim. Você se torna amigo de alguém porque gosta daquela pessoa, tem os mesmos interesses e tudo isso. Agora, quando você chega na China, isso é um pouco diferente. E justamente por causa dessa diferença que eu queria falar um pouquinho hoje pra você sobre amizade na China. Primeiro, antes de entender, antes de falar propriamente sobre amizade na China, eu queria explicar três conceitos que são muito comuns aqui na China, que são muito usados e eles estão muito presentes na vida do chinês no cotidiano. Só que assim, eu precisaria fazer uma monografia sobre esse assunto, precisaria escrever muito, falar muito pra explicar todos esses conceitos. mas eu vou tentar resumir da forma mais prática e didática possível. O primeiro conceito é o conceito da reputação aqui na China. E aqui, esse conceito chama-se mianza. Eu vou escrever aqui, mianza. Não, aqui não. Aqui, ó. Aqui em cima. Mianza. Esse conceito quer dizer reputação. Você na sociedade, com os seus familiares, com as outras pessoas, você constrói uma reputação. Você constrói um face, vamos dizer assim. No inglês, eles meio que traduzem isso aí como face. Que é o quê? É você ganhar credibilidade na sociedade, ganhar credibilidade com as pessoas que você está ao redor, com as pessoas que você convive. Então, vamos dar um exemplo. Se você quer ganhar credibilidade com o teu chefe, você precisa aparecer cedo, você precisa mostrar bom serviço, você precisa, de vez em quando, convidar ele pra sair, pagar alguma coisa pra ele. Então, existe todo um intrinsecado dentro da cultura chinesa, que é muito difícil de a gente escrever aqui. Mas, basicamente, é o seguinte. Pra você ganhar credibilidade, você tem que oferecer algo pra alguém. E quando você oferece algo pra alguém, essa pessoa, ela fica meio que automaticamente, devendo pra você. Agora tá aspas. Devendo pra você. Coloquei aspas no lugar errado. Você deu algo pra ela, você ofereceu algo pra ela. Então, agora ela também teria que oferecer algo pra você. Porque, senão, o mienza dela vai diminuir e o teu vai crescer muito. A reputação dela perante você, o face dela perante você, vai crescer muito e o teu vai diminuir. Então, você fica meio que devedor de alguma coisa. Olha quem chegou aqui. Oi, deu certo? Meu Deus, nossa, tô chorando. Pobrezinha. Vem cá, senta aqui. Põe essas coisas pro lado. Lá e senta aqui. Tira tudo isso e vem cá sentar aqui, tomar um chocolatinho. Eu vou continuando. Enquanto eu continuo, a Deise vai descansar um pouquinho. Porque eu fiquei no quentinho, hoje a minha garganta tá meio ruim. E ela saiu no frio aí pra fazer uns negócios que tinha que fazer. Então, obrigado, tá? É assim que a gente tem que pagar as coisas. Então, o que acontece é o seguinte. Se você oferece algo pra alguém, você presta um favor pra alguém, você de repente leva a pessoa, dá uma carona pra ela. Tudo que você faz na China pra alguém aqui, você automaticamente recebe ali, vamos dizer, que a pessoa fica devendo algo pra você. Dentro do relacionamento, que é o outro conceito agora que eu vou falar pra vocês, que chama-se Guanxi. Dentro do Guanxi, se eu dar muitos favores pra outra pessoa e ela não me der nenhum favor em troca, essa amizade não vai fluir. Não é? Não é mais ou menos assim? Então, o que que acontece? Se eu te convidar pra sair e comer fora comigo, fica implícito nisso aí, que a próxima vez que a gente sair junto, o que que vai acontecer? Eu tenho que convidar você. Exatamente. Ela que vai ter que me pagar. Claro que, eu tô dando exemplo aqui como se a gente fosse amigos. Se a gente é um casal, naturalmente não. Mas, quando são amigos, é assim. Um convida, aí entende-se que o outro na próxima convida. E quem convida, paga, né? É. Aí que tá o terceiro conceito, que é o conceito de convidar. Quando você convida alguém aqui, a expressão é tin. Então, se eu falar o tin ni, essa expressão, eu convido você, o tin ni, significa, eu convido você e pago pra você. Então, você não vai se estressar com nada. Só que aí, entra essa coisa. Na próxima, a pessoa ali, que tem bom senso, tá ligadinha, e que ela quer construir um guanxi legal, ter uma reputação boa, um mienza bom, e ter um bom relacionamento, um guanxi legal, ela vai ficar esperta, e ela vai também convidar eu, ou seja ela quem for, pra também sair, fazer alguma coisa. Você ajudou teu amigo com uma classe de inglês, ele fica meio que devendo algo pra você. A outra coisa que é interessante aqui na China, é quando a pessoa vai visitar você, fala um pouquinho. Quando a pessoa chega pra visitar você, ela nunca chega de mão vazias. A pessoa sempre tem que levar alguma coisa pra você. E a maioria das vezes, eles levam frutas, né? É. Fruta é uma coisa que leva, às vezes leva outras coisas também. Mas, é raro você receber uma visita na China, e a pessoa aparece, sem nada na mão. Mas por quê? Porque eles têm um conceito assim, se você tá me recebendo na sua casa, eu tô te incomodando. Então, eu preciso te recompensar de alguma forma. Ao me receber na tua casa, você está ganhando o mienza, o face, reputação. Porque você é uma boa pessoa, hospitaleira, você recebe reputação. Só que eu, como eu tô chegando na tua casa, eu não posso só ir e oferecer, chegar ali, tô aproveitando a hospitalidade que você tá me dando. Não. Eu também tenho que crescer o meu relacionamento com você, o meu face com você ali. Então, eu vou levar algo pra você. Pode ser qualquer coisa, mas a maioria das vezes, eles levam coisas de comer, né? É muito comum, um chinês chega na casa do outro, oferece fruta. Aí, aquele que tá recebendo, ele vai aceitar de cara, fruta, obrigado, tá? Claro que não. Ele rejeita... Você vai perder a cara, Ele rejeita até a morte, é. Não, não precisa, imagina, vamos um chupanholo, a gente é amigo, a gente é amigo, não precisa. Porque se ele aceitar de cara, ele tá diminuindo a reputação dele, ele tá diminuindo o face. Aí você insiste, insiste, insiste um monte, né? No final, ele acaba aceitando. É igual a morte, Só que o que que acontece depois que ele aceita? Você insiste um monte, eles vão lá, cortam e fazem você comer. É verdade. Foi você que trouxe, mas você que vai comer junto com eles. É verdade. Por quê? Porque nessa briga de quem vai construir um Mianza mais alto, uma reputação mais alta, vale tudo. É igual no ônibus, né? Pra você não perder. É porque aqui, eles têm no ônibus, quando você passa o cartãozinho, fala se você é idoso, se você... É estudante. É estudante, é. Você tem um cartão especial, né? Então o cartão de idoso, ele dá um som diferente. Por favor, permita que o idoso sente. E aí as pessoas que estão sentadas, quando não estão fingindo que estão dormindo pra não ceder espaço pro idoso, o que às vezes vem a caravana de idosos que você tem que levantar o ônibus inteiro pra deixar eles sentarem, né? É. É só o apito lá dos velhinhos. Então o idoso bica o cartãozinho dele, aí aparece lá... Toca um som. A mensagem. Toca um som. Faz o... Alguma coisa assim. Por favor, deixe o idoso sentar. É. Obviamente, você tá ali sentado nos primeiros bancos, o idoso já chega e olha pra você. Já com aquela carinha. Aquela carinha assim de... Tô aqui. E aí? Aí você, claro, pra não perder sua cara, pra não perder o seu face, o que você vai fazer? Você vai levantar e permitir que esse idoso sente. Você fala, por favor, sente. É. Então vamos fazer a cena aqui. Ela é idosa? Você é o idoso. Eu sou o idoso. O Dieter é o idoso, eu levantei e falei... Ninh Zuo. Ninh Zuo. Ninh Zuo. É. Ninh Zuo. Ninh Zuo. Ninh Zuo. Aí começa uma briga. É. Eles gritam, eles falam de tudo. Não, eu não quero e tal. Aí o velho que tava olhando com aquela cara de que ele queria sentar, ele começa a falar, ele fala muito, né? Você senta, você senta, você senta. Aí no final, aquele jovem sai, aquela pessoa mais nova sai e o idoso senta. O segredo é você levantar, virar as costas e sair. Porque se você levantar e ficar olhando pra pessoa, a briga vai durar por muito tempo. Por quê? Porque ninguém quer dizer assim, eu sou mais fraco que você. Pode ter 140 anos, pode tá morrendo. Na cultura chinesa. Na verdade, eu acho que não é nem por isso. Eles não querem incomodar você. Tipo assim, eu não quero te incomodar, eu não quero tirar você do seu assento pra eu sentar. É, mas isso por quê? Por causa dessa coisa do face, da reputação. Porque se eu, se eu tirar você do seu assento, significa que você me prestou um favor e eu vou estar te devendo. Eu vou estar te devendo alguma coisa. Isso é tenso aqui. Então, na amizade chinesa, não é como amizade aí fora, no ocidente, que eu falei pra vocês agora. Você presta um serviço e aquela outra pessoa automaticamente vai estar devendo pra você um serviço. Mas aí, o mais interessante é isso. Como você permitiu que o idoso sentasse, você prestou um serviço pra ele, digamos, e aí ele saiu num ponto antes de você, você pode estar lá no final do ônibus. Ele vai levantar, vai te procurar, vai gritar pra você voltar e sentar no seu lugar. Exatamente. Pra ele não perder o face dele. Exatamente. E se alguém sentou no lugar que era seu, ele levantou e alguém sentou e ele faz a pessoa sair e pega você lá do final do ônibus e deixa você sentar no mesmo lugar que você levantou. Exatamente. A gente não sabe se é sempre que acontece assim, mas conosco já aconteceu pelo menos umas 10, 12 vezes que a gente lembra de os idosos chamarem e dizer, volta aqui que eu vou sair. Volta que eu vou sair. Aqui é seu lugar. Outro negócio interessante que tem aqui é esse negócio que a gente mencionou agora há pouco que é o convidar pra sair comer fora. Esse conceito tim, sempre que alguém falar o tim ni, significa que você não vai precisar pagar nada. Mas saiba, saiba que na próxima você já está amarradinho com aquela pessoa. Lembre-se bem que você está saindo pra comer, você não vai pagar, mas não é de graça. É, agora é de graça, mas na próxima não vai ser. Então, veja, são essas sutilezas da cultura chinesa que são legais, sabe? A gente acha isso diferente. Eu ainda tenho que confessar pra vocês que eu ainda acho isso muito artificial, mas é assim que a vida é aqui, principalmente na parte mais ao sul da China. Parece que no norte não tem tanto isso, é um pouquinho mais parecido que o ocidente, mas aqui mais da metade da China pra baixo é muito forte isso. Mas eu acho assim, é até algo interessante eles terem esse estilo pra gente que é de fora é estranho, mas entre eles mesmo, por exemplo, se uma pessoa chegou num lugar diferente e tem dificuldade de fazer amizade, ele acabou se amarrando com a pessoa, ele convidou uma pessoa pra ir comer e a pessoa aceitou, já era, viraram amigos, porque eles estão nessa amarração de um convida o outro, outro convida o outro pra sempre, entendeu? É, é de uma certa forma interessante, porque se torna amigo, torna amigo mesmo. Agora quando briga, também briga feio. Mas é outra história, no Brasil, em Portugal, nos outros países que estão assistindo, talvez até nos Estados Unidos, se você convida alguém e vai pagar, você meio que tem que dizer isso, né? Não, eu convido, mas é por minha conta, você meio que tem que dizer ou no final daquela briguinha assim e você vai lá e paga. Mas aqui não, se você foi convidado com essa expressão Chin, você não se preocupa, tá pago. A primeira vez. Que é o AID, né? Que cada um paga o seu. É, aqui tem essa expressão chinesa que não existe mais em nenhum lugar do mundo, é dois As, e um Ji. Significa cada um paga o seu. Só que isso aqui é raro. É só pra mim que vai comer e beber vinho, né? É raro, é uma expressão bem rara que eles, na maioria das vezes, não usam. Os amigos aqui, um convida, paga. Na próxima, outro convida, paga. E assim vai, entendeu? Assim vai ser. E vamos expandir um pouquinho mais o conceito de Guan Xi. Guan Xi, se você traduzir, ele significa relacionamento. No Brasil, a gente colocaria isso aí como, de forma vulgar, a gente chamaria isso aí de Qi, né? Quem indica, né? Tem que ter Qi. Tem que ter quem indica. Tem que ter um amigo em algum lugar alto pra conseguir alguma coisa. Isso aqui na China é muito mais forte do que vocês podem imaginar. Então, por exemplo, se eu vou, eu preciso comprar um produto. Se eu conheço o cara da fábrica, ele é meu amigo, ou eu já prestei algum serviço pra ele, e o meu face ficou mais alto que o dele em algum momento, ele tá meio que devendo alguma coisa, ele vai me ajudar a comprar mais barato, ele vai me ajudar a comprar com algum benefício, com alguma coisa. Ou então, por exemplo, quando a gente chegou aqui na China, a gente foi fazer o plano de internet pro nosso celular. E aí, a nossa amiga, a Sophie, que você já conhece de vários vídeos, ela tinha uma amiga dentro da empresa da China Mobile. Então, assim, o Dieter não gostou muito do plano que a gente colocou no início. Eu precisava mais mais gigas pro mobile, pra usar na rua, mais tráfego. E aí, o que aconteceu? A Sophie, não, fica de boa, porque eu tenho um relacionamento com uma pessoa que trabalha lá dentro. Então, ela ligou pro telefone pessoal da pessoa e pediu pra ela alterar o plano do Dieter. É, e a menina lá do outro lado alterou o meu plano, tipo, eu tinha 2 gigas, ela me deu 4 gigas e eu tô pagando mais barato do que antes. Por causa do relacionamento que ela tinha. Por causa do banche. Isso é muito comum. Órgãos do governo, de repente, aqui na China também existe não burocracia. Não é que existe burocracia como no Brasil. Mas algumas coisas demoram. Coisas do governo, documentação, isso demora aqui na China. Agora, não demora se você conhece alguém lá dentro. Você liga pra pessoa, resolve aí pra mim e tal. É, mas você tem que ter mais face que a pessoa. Você tem que ter prestado alguma coisa pra pessoa antes. Pode ter sido levar ela pra comer e tal, não sei o que. E se ainda não prestou, naturalmente após aquela pessoa desconcerta aí, você vai ficar devendo. Você vai ficar devendo. Um outro exemplo muito legal. Eu gosto de dar exemplos práticos do que a gente vive no nosso dia a dia, né? A gente alugou agora a nossa casa que a gente tá morando. O proprietário, ele não mora aqui na cidade. Esse proprietário, ele tem um amigo no nosso prédio. Tudo que a gente precisa, consertar o ar-condicionado que parou, qualquer coisa, quem vai resolver é esse amigo do prédio. Mora dois andares abaixo da gente. Ele tá mais próximo. Só que o interessante é que a gente vê que toda vez que esse amigo vai ajudar a gente, parece que o dono da casa sente que tá devendo alguma coisa pra ele. E quando a gente mudou pra essa casa, tinha um monte de louça, um monte de coisa que o dono da casa tinha deixado na casa. Só que toda vez que esse amigo... Máquina de lavar e tal. A gente até falou, desculpa te cortar, mas só pra contextualizar. A gente até falou pro dono, tem muita coisa, a gente não vai precisar disso tudo. Ele não, deixei que eu não tenho espaço, não tenho como levar e tal. Só que toda vez que esse amigo sobe pra ajudar a gente, o dono da casa manda a gente dar alguma coisa do que tinha na casa pra ele, né? Tipo, pra pagar porque ele veio ajudar a gente. A gente imagina que seja isso. Porque foi assim, deu duas vezes o problema com o aparelho dentro de casa. E duas vezes ele subiu lá falando, ah, o dono da casa falou que é pra eu pegar isso. Pediu aí e tal. Aí um dia levou uns pratos, hoje em dia levou uma panela que a gente não tava usando. Não importa o que, se é velho, se é usado, se é feio, o importante é que você dê alguma coisa, né? Porque a maioria das coisas já eram usadas. Nesse relacionamento, nesse guanxi... Não existe favor de graça. É diferente. No Brasil, se você é amigo, você faz tudo pela pessoa e não cobra nada. Você não quer nada em troca. Até um certo ponto, né? Se a pessoa é abusada, ela não é meu amigo de verdade. Porque em algum momento, a amizade, ela se torna isso que o chinês faz. Só que aqui a gente parece que percebe que é uma coisa mais forçada, mais mecânica, mais business, mais empresa. Fora, no ocidente como um todo, eu acho que também tem um pouco disso. Tem um pouquinho embutido ali. Porque veja, se eu sou seu amigo e eu sempre faço as coisas pra você, vou na tua casa, levo um negócio pra você, a gente sai junto, pô, vou pagar pra você hoje, não sei o que e tal. E você nunca retribui de nenhuma forma, não é amizade. Ah, depende. Às vezes, por exemplo, se a pessoa não tem condições financeiras de retribuir de alguma forma, o que essa pessoa vai fazer? Às vezes vai falar, olha, se você precisar que eu cuide do seu cachorro quando você viajar, você sabe, a pessoa tá ali pra te ajudar, é amigo, entendeu? Vamos dizer assim, você não precisa ficar preocupado que você vai estar devendo algo se você der algo. Isso não existe fora daqui. Por outro lado, também existe uma semelhança com isso aí, que é aquela coisa, você, poxa, um amigo de verdade, ele te salva em qualquer hora. Igual você vai salvar ele em qualquer hora. Então, por isso que a gente fala que amizade é algo que você demora às vezes anos pra construir e em um ato você pode destruir ela. Aqui, em um ato, você também pode destruir, mas pra construir basta um ato. é verdade. E claro, basta um ato e manter, né? Manter. Se você não quiser, se você não manter aquele contato com a pessoa, ela te convidou, por exemplo, a gente teve muitos já que a gente conheceu e tal e a pessoa fez um favor pra gente. Aí a gente adicionou no WeChat e a gente falou, tá, um dia a gente sai junto então. Mas não conseguimos retornar, não retornamos ainda. Então, o que acontece? Ainda estamos devendo pra aquela pessoa com o nosso Face lá embaixo e a pessoa com o Face lá em cima. É importante a gente não olhar essas diferenças culturais com olhos ruins. Porque realmente são diferenças culturais. E se a gente for parar pra pensar, existem benefícios. Da mesma forma que você constrói a amizade muito rápido, né? É um benefício. E você tendo amigos em alguns lugares, você tem facilidades e tal. Acaba sendo interessante. Então, é legal isso aí mesmo de não olhar e falar, pô, eles estão errados, eles são interesseiros, eles estão errados e a gente tá certo. Não, não é isso. É cultura, né? Respeitar e tentar entrar na cultura. Pra gente, agora respondendo a pergunta, é fácil fazer amizade com os chineses? O que você acha, na tua opinião? Fazer uma amizade verdadeira. Depende do que você considera amizade. Se sua amizade... No contexto chinês. No contexto chinês é fácil. Se, assim, é fácil fazer uma amizade com o chinês no contexto de amizade chinesa, você sendo estrangeiro e entendendo a cultura do chinês, é fácil fazer uma amizade. Porque qualquer pessoa, ainda mais você sendo estrangeiro, qualquer chinês quer ter um amigo estrangeiro, porque o face dele vai lá pra cima. Essa é outra coisa. Se você tem um amigo estrangeiro, você exibe esse amigo estrangeiro pros teus outros amigos, você ganha face na sociedade, você ganha reputação. A gente, como estrangeiro, é muito fácil. Agora, considerando o nosso conceito de amizade brasileiro, que é aquele amigo pra toda hora, você tá doente, você tá precisando de ajuda, o cara vai estar ali pra te ajudar sem querer nada, em troca, é quase impossível. E aí, é que tá o ponto sensível da questão. Nós conhecemos algumas pessoas aqui que a gente tem mais proximidade. A Sophie é uma delas, tem outras pessoas também. Essas pessoas já moraram fora, então eles têm um pouquinho do conceito da amizade de fora também, eles já sabem um pouquinho disso. Por exemplo, a Sophie vai em casa, ela não leva coisas, a gente vai na casa da Sophie, a gente não leva coisas. Falando sobre a questão de Mienza, da reputação, o que acontece é que algumas pessoas, então, pra ganhar mais face ou Mienza ou cara ou reputação, elas frequentam lugares caros, elas compram produtos caros, elas comem comidas importadas e caras, elas fazem coisas que normalmente, lógica, matematicamente, pensando, elas não fariam. Mas elas fazem pra quê? Pra exigir... Mostrar pros outros que elas podem. Que elas podem. No Brasil também tem disso, né? Todo país tem disso, só que quando você vem pra cá, você percebe que isso é mais forte. Igual a gente, hoje aqui, tomando um Starbucks que a gente não tem condição de pagar. A gente raramente vem no Starbucks, mas de vez em quando a gente vem também e a gente queria mencionar esse lugar pra vocês porque o Starbucks é caro aqui na China, é bem caro. Só que a gente vê muita gente aqui, diria assim, que tem duas categorias, né? A primeira categoria é o pessoal que realmente tem dinheiro, deixa os carros importados aqui na frente e vem aqui tomar alguma coisa quente, vai comer alguma coisa aqui e você tem a segunda categoria que são os quebrados que querem mostrar que tem alguma coisa. A pessoa, então, ela tenta mostrar o que ela não é, o que ela não tem e isso constrói um status pra ela na sociedade. Por isso que quando a gente chegou tinha muita gente se aproximando da gente e ainda hoje tem pessoas que simplesmente querem chegar perto, querem tentar fazer amizade com estrangeiro porque isso também te dá um face na sociedade, te dá uma reputação. Querendo ou não, quando você tá andando na rua com um copinho do Starbucks aqui na China, quando você mostra um celular da marca da maçã, quando você faz não sei o que, tudo isso, pra eles, você tem mais condições, tem mais influência, tem mais miedas do que os outros. tem mais reputação que os outros. É um conceito chinês. Se você gostou desse assunto, se você concorda ou não concorda com o que a gente falou, deixe nos comentários pra saber nossa opinião de vocês. A opinião de vocês é muito importante. inscreva no nosso canal pra não perder nenhum vídeo. E super importante, dá aquele joinha. É com o joinha que a gente é divulgado, tá bom? Um grande abraço pra todo mundo. Até já. Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho